Duvido você desvendar E seguir o caminho Nas flores que eu derramei Até meu endereço E tive cuidado da nada Por tantos espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Nessa casa Sinto a felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus Essa é a nossa união Já é Vem fazer a vontade do teu coração Já é Vem fazer a vontade do teu coração Nas flores que eu derramei Nas flores que eu derramei Até meu endereço E tive cuidado da nada Estão mudando os espinhos Pra você pisar Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Pois dessa casa Sinto a felicidade chegar Sinto a felicidade chegar Se tudo voltasse como antigamente Já é E poder retomar o carinho da gente Já é Se é plano de Deus Essa é a nossa união Já é Vem fazer a vontade do teu coração Eu tenho tempo Eu tenho tempo A CIDADE NO BRASIL